Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E eu volto aqui hoje com um vídeo extra, talvez vocês não estejam acostumados com vídeos nesse horário, mas a ideia aqui é trazer o Captive, que é um jogo feito em RPG Maker, que lançou na Steam agora dia 8 de abril. Eu tô trazendo ele aqui um pouco mais nas pressas, não seguindo a nossa agenda normal, justamente porque o jogo tá em promoção na Steam, ele tá custando atualmente R$ 3,89, o preço cheio dele é R$ 6,49, então vocês têm até o dia 15 aí, caso tenham gostado do jogo, pra comprar ele. Já de cara que eu quero reclamar que do jogo eu não tenho em português, é uma coisa que afasta um pouco os jogadores brasileiros, mas claro, né, dá mais espaço para os jogadores americanos, mas né, tem que ter o bem-termo. Mas fora isso, não sei o resto, vamos lá, deixa eu ver, fugir? Deixa eu tirar o mouse da frente. Será que eu também tiro? Onde estou? Não consigo me lembrar de nada. Minha perna está doendo. Está sangrando muito. Tem sangue por todo lado. Preciso sair daqui. Antes que eu sangue até a morte. Aperte Z para interagir com o cenário. Aparece tem alguns tijolos faltando, tem algo ali, deixa eu ver, vamos mexer. Uma nota. Tá, agora não tem nada. Que legal, ó, se eu clico e não tem nada, ela mexe a cabeça, ó. Que bacana. Ficou legal esse efeito. Tá, meu inventário. Se você não sobreviver, você será a próxima vítima dessa cela. Tem algo escondido atrás do matriz, eu não sei o que significa. Esse é só o resto dos humanos. E eu acabei de mexer. O que é que eu fiz? Tá, ela disse que não consegue entender o que é exatamente aquilo ali, mas é nojento. Ah, o matriz é o colchão, então. Tem algo dentro dele. Vou mexer. Lockpick! Beleza, então eu vou abrir a porta. Uma porta velha e rústica. Ah, eu tenho que clicar na outra opção, ó. Opa! Use item. Lockpick. Que legal a movimentação do personagem. Tá, agora eu consigo abrir? Foi. Tá tendo uns pequenos pulos no áudio do jogo. Eu não sei se isso tem algo a ver com o meu fone ou se é do jogo mesmo. Parece um chiado. Aqui. Aqui tem um... Tem uma coisa na cabeça dela. Vamos usar o nosso lockpick. Ah, eu já usei o lockpick e já era. Deixa eu tentar abrir, né? Dá. Dá pra correr também. Becar de assustar dessa menina. Essa menina tá me assustando. Vou encostar. Ela não quer encostar. Ela é nojentinha. O que que tem aqui? Vai dar o abre. Deixa eu ver como é que ficou o meu inventário. Ah, ficou com um lockpick quebrado. Tô com medo. Eu acho que essas pixel art aqui todas foram feitas pro jogo. Eu não tenho certeza. Mas parece que sim. Tá, vamos pro B1. Tô com medo. Tô com medo. Tem um buraco lá na parede. Ai, 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 ai. O que que tem no buraco? Um cabo. Brancado. Eu não consigo correr. Será que tem algum jeito de correr? Não consigo mexer nesse sangue aqui. A iluminação do game tá muito bonita. Tem outro elevador? Será que tem um buraco? Acho que... Não. Vou colocar o cabo. Não dá. Tá, aqui precisa ir dando um cartão de acesso. Então, vambora. Tá me agoniando ela caminhando desse jeito. Mas é... Eu acho que é a proposta. Realmente é eu ficar agoniado. Então, eu vou seguir, né? Agoniados mesmo. Tô nervoso. Tá, eu vim do B1, né? Eu tenho que ir para o B2 agora. Agora, então, vamos ver o que que tem é o B2. Espero que tenha uma arma de fogo. Ai, meu Deus. Não, não tem arma de fogo. Com a pessoa, tem os bichos que vão fazer eu precisar de uma arma de fogo. É, porque que eu tô mexendo desse cadáver, eu não sei. É para um braço. Era. Não abriu nada, abre. Usar meu cabo. Isso aqui dá para interagir? Não. Então, se bota. B3. Tô com medo. Cadê os inimigos? B3. Tem um buraco na parede. Não tem nada. Será que eu consigo encher? Consigo. Eita, que não tem nada de luz aqui. Eu vou sair daqui. Não preciso vir nesses lugares curtos. Tô de boa. Isso aqui é o quê? Não sei. Ah, ó. Aqui tá faltando um cabo. Então, provavelmente agora... Deixa eu ver se eu consigo mexer agora. Não. Tá, será que agora acendeu a luz aqui dentro? Não. Ué. Mas eu usei o cabo. Dá até dia. Preciso de mais algo para consertar isso aqui. E eu não tenho mais nada. Tá, então vamos ir para o B. Nem sei qual B eu tenho que ir agora. Eu acho que é o B4. Tá, o B4 é onde eu estava, ó. Lá onde eu comecei. Então vamos para o B5. Ai, 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 ai. O que é isso? Tem um... Uma linha aqui presa? Ah, guria, não. Por que tu é tão boca aberta, guria? Ela morreu. Poxa vida, guria. Não esperava isso de ti. Isso foi um game over? Foi. Vou tentar de novo. Eu já estou aqui no B5. Vamos dar uma olhada agora. O que é que... Olha só. Então eu preciso... Agora está alagado. Eu preciso voltar lá no B3 e desligar aquele negócio lá. Então vamos no B3. Aquela válvula. Nem sabia que ela tinha alguma importância. Tá, eu já vou botar o cabo ali também. Aproveitar. Já peguei o cabo lá. Eu girei várias vezes aqui. Vai que quanto mais a gente gira esse negócio, mais ele funciona, né? Mais ele tira a água de lá. Pronto. Girar mais uma vez só por garantia? Pronto. Tô com medo. Tô com medo. Tá, agora volta lá no B5. Interact. Interact. B5. Vamos ver como é que está a situação aqui. É, a água continua ali. É, eu não vou mexer disso aí daí ferrando. Duct Tape. Tá, agora eu vou ir lá em cima. Eu não vou tentar pegar isso. É só botar a fita do Rex. Que isso conserta tudo. Tá, agora será que eu posso apertar aqui? Ó. Agora tem luz. Eu acho. Boa. Não! Olha isso aqui, rapaz. Eu queria. Eu queria pegar a fita pra matar os bandidos. Tem um papel. E aqui? Será que dá pra interagir? Ah, aqui é um puzzle. Olha só que legal. Tudo que eu queria. Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Vamos organizar essas caixas aqui pra ela ficar incomodada. Isso aí. Deixar tudo organizado. Pra caso a gente precise passar por aqui correndo depois. Tá tudo no lugar, né? Não precisa se preocupar. Não sei se vai marcar, memorizar o lugar, mas... Tá bom. Uma coisa que eu tô achando incrível nesse jogo é a movimentação da personagem. Eu sei que pra jogos triple A e tal, a movimentação é uma coisa boba. Mas no RPG Maker não é uma coisa tão simples assim. Tu precisa realmente desenhar todos os sprites. Claro, em outros lugares também. Só que dificilmente é feito isso de desenhar cada sprite certinho pra que o personagem se movimente. E aqui tá tudo feito. Tá demais esse jogo. É um baú. O que que tem no baú? Pillars e crowbar. É uma... Um alicate... De cortar coisas e um... E um pé de cabra. Onde é que eu vou usar isso? Ah, naquela porta sem fechadura. Acho que era no primeiro andar. Já, já... Me liguei, já, ó. Já tô ficando esperto nesse jogo. E eu tô começando a ficar com medo daquele contador lá em cima. Não é aqui a porta sem fechadura. É no segundo. Não tô tão esperto assim. O que que vai ter o inimigo querendo me matar? Aquele corte porque tava passando um avião aqui. E agora eu posso entrar. Ai, ai, ai. O senhor tá bem? Tudo bem com o senhor aí? O senhor tá meio morto? Tá respirando. Ela não quer interagir com ele. Eu também não. Tô de boa. Eu não sei exatamente se foi o Igor, que é o criador desse jogo, que desenhou todos esses sprites. Mas, cara, se foi, tá incrível. Tá demais os sprites aqui. Gostei demais da... Da pixel art. O que que tem aqui? Seringa. Será que eu posso usar a seringa no cara? Eu vou tentar. Ah, não dá, ó. Sacaragem. Deixa eu ver a seringa no inventário. Ah, sangue. Tipo de medicina. Tá, não dá pra usar mesmo. Ai, ai, ai. Pô, hein. Deixa eu ver. No primeiro andar tem um elevador lá e uma porta. No segundo é esse aqui. E o terceiro tem... Ah, e o quarto tá... Não sei. Ah, aqui, ó. É que eu não li, né? Esse aqui tá trancado com corrente só. Não tá mais. Ué? Ainda tem uma chave? Ah, não acredito. Onde é que eu vou achar a chave? Outra coisa que eu quero ver se não dá pra usar isso aqui. Dá, ó. Tá, e... Isso aqui. Ah. Não me disse nada com nada. Era um poema. Tá, e agora? E se eu usar o... A fita durex pra consertar o soldado? Eu sei o que eu tenho que fazer. Ó, tem... Ah, olha o que eu acabo de achar. E essa mancha no chão aqui? Ah, boca aberta. A gente vai se mexer daí antes. Tá, imagino que seja lá da porta que tava trancada com corrente. Então vamos voltar lá. Então eu já aprendi. O segredo do jogo é mexer em tudo. Ai, ai, ai. Eu quero pra ver se eu boto certo. Que legal. Solução. Entendi bem o que que é aquilo ali. Pílulas. Ela fala de um... De um... De um... Uma experiência. Experiência de número 7. Não parece ajudar muito. Não parece muito cooperativo. Eu tenho um sonho e sonho de todos. É... O brilho do sol extermina o brilho da lua. Não entendi. Opa, li de novo mesmo. O lugar não sei mais nada. Tá, e se eu leio os livros na ordem? Não. Sei lá. Deixa eu ler o poema de novo. Tá, esse aqui tá no primeiro livro. Esse aqui tá no segundo livro. Ou tá no terceiro? Ó. As estrelas estão ali. Terceiro agora. Não. Tá. Agora vamos pro terceiro. Ah, seu burro. Não consigo entender. Ah. Eu acho que isso é uma senha. Pera aí, ó. Porque cada coisa tem um número, ó. Tá, então eu vou ter que anotar. Pera aí que eu vou voltar aqui. Tá, então temos o seguinte. 2, 3, 3, 1, 4, 4. O que isso significa? Nem ideia. Simbora daqui. Tá, o que a gente tem de itens agora? Ó, de novo tá travando aqui, ó. Eu vou sair e voltar. É, esse é um probleminha a ser resolvido. Deixa eu ver. Eu tenho ainda os pillows, a crowbar, a chave que... Ah, é um pequeno set de chaves. Ó, de novo tá travando. Será que se eu abrir e fechar... Ó, abri e fechei o inventário e voltou ao normal. Vai entender. Então, talvez essas chaves também abram outras portas. Ó, agora tem as chaves daqui. Essa sala não parece ter sido usada. Ah, diz que esse colchão tá limpo, diferente dos outros. Tá, essa é uma sala meio sem nada pra se fazer, então. Na outra. É, essa aqui deve ter sido usada. Inclusive, carregaram um corpo por aqui, ó. Inclusive, tá aqui o corpo. Ele está morto. E um dos braços está perdido. Mexi no corpo. Já tá começando a se decopor. Que lindo. Ó, uma peça de papel. Thorn paper. Fazem 16 dias e eu estou ficando louco. Ela encontrou o meu diário. Eu acho que ela quer me matar. Ah... Pode ser coisa da minha insanidade. Na última noite, na sala de cirurgia... Eu vi ela escondendo a Spark Card. Embaixo da pia. Ó, agora eu posso pegar... A chave. Eu vou cortar isso aqui, se der. Não. Tá, e o colchão tem algo escondido, será? Tá, então eu tenho que ir lá no hospital. Na clínica agora. Vamos lá. Ó, abre e fecha de detalhe. Resolvido o problema. É só eu não consigo correr. Eu não sei quanto tempo de jogo tem. Mas eu vou ir até... Até usar a chave lá. Daí depois a gente para. Até porque... Né, não... Não quero mostrar todo o jogo aqui pra vocês. Senão não vai ter sentido vocês comprarem. E digo mais uma vez. Comprem o jogo. Tá baratinho. Só umas cartinhas da Steam e vocês já conseguem comprar. Ó, Key Card. Agora a gente vai voltar lá no andar dos coisas lá. É o B1, né? Eu já nem sei. É o B1, sim. Tá, como é que eu abro? Ó, tem que interagir. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4. Olha só! Não é que a gente acertou? E agora? Bom, agora eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí a quem assistiu. Lembrando que o jogo tá na Steam pra venda. Então se vocês quiserem comprar ele, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Nós fugimos! Acho que um bicho agora vai vir e matar ela. Eu tava brincando. Não precisava fazer isso. A mulher botou, disse que era eu, o policial só deu um tiro na nossa cabeça. Sem dó nem piedade. A gente concluiu o jogo? A gente concluiu o jogo? O jogo é curtinho mesmo. O jogo é curtinho mesmo. O jogo é apertado por aqui. Tchau. 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 Tchau.